Vamos lá, pra frente. Olha aí, em Maranguape, um homem foi decretado pra morrer por membros de um grupo criminoso. Ele teria recebido ordens pra deixar a região. E aí chegou até levar uma surra de pau antes de ser morto. Recebeu a ordem, levou as pauladas, mas não teve chance de fugir. Quem vai contar pra gente é Wander Gomes aqui, ó, na tela. Os policiais civis pertencentes à Delegacia Metropolitana de Maranguape têm a missão de descobrir quem executou este homem que aparece nas imagens. Ele era Sidney Gasparto Santos. Tinha 39 anos de idade e era morador do Parque São João, aqui no município de Maranguape. O Sidney, ele era conhecido por cometer delitos aqui na região. Inclusive, quando o jovem já tinha passagens pela polícia. Relatos dão conta de que Sidney estava, nos últimos meses, praticando alguns roubos na área do Parque São João. Indivíduos ligados ao crime na área do Parque São João receberam informações de que o Sidney estava cometendo delitos na área. Então, ordenaram a captura e que empregassem uma punição ao Sidney. Essa punição, inclusive, foi gravada e compartilhada nas redes sociais. Após essa punição dada ao Sidney, foi ordenado que ele saísse do Parque São João. Como se diz no linguajar popular, vazasse do local. Ele, então, teria ido para a localidade de Tabatinga. No dia de hoje, fez uma mudança bem cedo. E no momento em que estava arrumando as coisas na nova casa, na localidade de Tabatinga, ele foi surpreendido por homens armados que acabaram o executando. Não adiantou o Sidney sair do Parque São João e ir para Tabatinga. Isso porque, lá na Tabatinga, a organização armada, o grupo armado que predomina na região, que atua naquela área, é o mesmo que atua no Parque São João. Então, resolveram optar por decretar a morte do Sidney. Os policiais civis aqui do município de Maranguape estão tentando coletar o máximo de informações que possam ajudar a chegar até os executores deste homem de 39 anos de idade que foi morto na localidade de Tabatinga após ter levado uma punição, uma surra grande, lá no Parque São João, aqui mesmo, no município de Maranguape. Wander Gomes, para o Cidade 90.